Aí está um bloqueio atempado, tentativa ali de mudança do ar, muito trado e muito destro. O especialista treinado por Ivana Hipólito, do Vosso Gym. Espetacular, a série alta, com um boxe bem apoiado. Ricardo João Vidal está perfeitamente no seu melhor. Exato, Ricardo apresentou-se muito bem neste combate. Talvez queria limpar aqui um pouco a sua imagem. Não é que ele tivesse tido ali um ligeiro problema contra Marco Pigué. Também enfrentou, como se diz, uma fera do kickboxing mundial. Teve ali também aquele toque no joelho e depois na arcada que também o deitou por terra. Mas está agora aqui espetacular, Ricardo, mostrar o porquê de ser campeão europeu e campeão nacional de kickboxing e Thai kickboxing. E estáis pertíssimas pela pique direita de Ricardo. Temos aqui uma guerra até ao final dos três assaltos entre o atleta holandês e o atleta português. Já aqui a terminar o combate, mas foi uma guerra total durante os três assaltos. O Carlos. Sim, sem dúvida que demonstrou estar no seu melhor. Mas uma boa réplica também, Rosenblatt. Ele que não é por acaso que foi repescado para estar presente novamente na liga. Apesar de ter perdido na jornada de janeiro. Um atleta batalhador guerreiro. E daí a ser repescado para ter aqui uma oportunidade de brilhar. Bem, este low kick. Box também, ambos os protagonistas, evidenciaram muita intenção de empatear golpes. Aí está, final deste terceiro e último assalto, Carlos. Um combate bastante deterizante que estes dois atletas protagonizaram. Penso que talvez aqui há alguma vantagem para o atleta português. Foi mais efetivo. E com certeza que o coletivo de juízes vai, afim, premiar o justo merecedor. Excelente este reputativo de punho que ficou um pouco na distância, que foi muito alta. Muito curto, exato. Foi ali muito na distância, mas ainda conseguiu ali tocar um pouco a face de Nadine Rosam Blase. Esta é uma bonita imagem do pavilhão Paz e Amizade. Pavilhão com 5 mil espectadores presentes. Exatamente. Uma espetacular noite de kickboxing. Sem dúvida que, mais uma vez, Portugal demonstrou estar ao nível para organizar grandes eventos internacionais de esportos e, em específico, o kickboxing. Vamos então ver os atletas alinhados aqui a ver para que lado vai a vitória. Se para o canto azul de Ricardo Fernandes, atleta português, se para o canto vermelho, atleta holandês de Melvin Rosam Blase. Vamos então ouvir aqui o nosso mestre de Serenórias. Fazer a proclamação do vencedor. Aí está, uma vitória para o canto azul, Ricardo Fernandes. Uma vitória justa, como não estávamos a prever ao longo destes três assaltos. Seguramente que, do resto, tudo o que se passou em termos dos três assaltos, ele teve necessidade de mostrar que, sem dúvida, foi um erro, ou melhor, foi um desastre ou um acidente de percurso que se passou na contenda contra Marco Piquet. Vamos então ouvir aqui a entrevista com o atleta que saiu a vitória deste combate de Ricardo Fernandes. Para o canto vermelho, viva o balanço, Peter Haller! Que é este, you motherfuckers! Ricardo Fernandes pôs uma apresentação menos boa contra Marco Piquet. Hoje, você demonstrou que estava mais alto título. Desculpe, Sr. Garza. Permita-me discordar. Não estive bem. Deu para ganhar. Tenho andado, infelizmente. Tenho que trabalhar, tenho que arranjar métodos para sobreviver. Eu não posso ir aos treinos. O Ramos, a quem eu peço um enorme desculpas, tem a paciência para maturar. A palavra certa é esta. Para me treinar sobre estas dificuldades. Já não baixas dificuldades que é treinar normalmente. Mas as dificuldades vão tentar não aparecer para o treino, porque tenho que ir trabalhar, porque tenho que ir fazer isto. Vítor Cavalho no Sporting. É outra pessoa que eu peço muitas desculpas. E sempre que posso, vou. E agradeço-lhe a preocupação que ele tem comigo. Hoje tentei aqui brindar um público tremendo. E está cheio. É bom para o kickboxing. É bom para Portugal os portugueses vencerem. Obrigado a todos. Obrigado, boa sorte. E Ricardo Fernandes a demonstrar que está o mais alto nível. Temos então já aqui início deste sétimo combate, que vai ter frente a frente Peter Uzo vindo da Holanda contra Luís Reis, conhecido também como Dinga, português. Novamente treinado por Inocencio Ramos e João Vasco, com José Reis, seu irmão, também no seu canto. Atleta da mesma equipa que o Ricardo Fernandes, que vimos agora saindo triunfante contra a Melvinho Rosamblá. Temos então aqui as imagens de Luís Reis, o atual campeão do K1 Portugal de 71 quilos. Aí o temos nas imagens, sempre ao seu grande estilo. sempre muito forte, sempre muito dinâmico. Ele que vem como...